Portugal tem cada vez mais de ser um dos promotores de uma maior coesão a nível da Europa, uma Europa mais coesa, aprofundamento da Europa e absolutamente fundamental para sobrevivermos neste mundo globalizado. Por outro lado, Portugal tem que utilizar a sua enorme mais-valia de ter uma língua espalhada pelos quatro cantos do mundo, olhar para o Atlântico também como uma oportunidade e essa é a grande vantagem competitiva de Portugal nesta Europa que queremos mais unida. O mundo atravessa uma crise que é uma crise identitária, uma crise do ser, mas também uma crise do ter e essas respostas têm que ser encontradas, mas têm que ser encontradas não porque alguém vem dizer como se deve fazer, mas devem ser encontradas com as pessoas e para as pessoas em diálogo contínuo com elas. É isso que nos pode salvar do populismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto